Bom dia, gente. Eu ainda tô com uma carinha de sono. Nossa, domingo pra mim é sempre o maior dia da preguiça do mundo. Mas hoje pelo menos domingou com recebidos muito bons. Pera aí. Chegou ontem aqui em casa. Ontem de noite. Essa maravilha aqui, ó. Tá doa Isabela, doa Bela. Bombom de noz, pecã e canela. Tá gastando minha funcional. Ela tá lançando a nova linha. Muito bonita, embalada. Pra quem aí ainda não conhece a Isa. A Isa participou da primeira temporada do Profissionais. Junto com o Dário, junto com a Deise. E hoje em dia ela trabalha numa gastronomia bem mais saudável, funcional. E ela tá lançando essa linha de bombons. E eu ganhei essa latinha maravilhosa. E eu que acordei com todo sono. Falei que hoje era domingo, hoje é sábado. Gente, hoje é sábado. Não sejam perdidos igual eu, meu Deus. Bom, mas sábado ou domingo não importa. Eu quero falar do bombom. Quero comer o bombom também aqui na frente de vocês. Vamos lá, eu já tô aqui, ó. Tirei a embalagem já. Vou abrir aqui. Olha que bonitinho. Olha, o bombom é bem grande, viu? Bem grossinho. Eu acho que vai tá bem recheado. Vamos fazer um teste. Olha só, eu peguei o outro bombom. E esse daqui tá com o recheio saindo pra fora, olha. Ele é bem cremoso. Tem uma camada cremosa. Meu Deus, não tá focando. Foca! É isso, meninas. Aqui, ó. Uns pedacinhos de nosso pecã. Não é muito doce. É fitness, né? É uma coisa funcional. E é bem gostoso, viu? Vou falar que vou acabar com essa lata aqui rapidinho. Ainda mais que pode. Ela meteu ao louco na segunda temporada do Masterchef Profissionais. E teve uma das eliminações mais emocionantes da história do programa. Com vocês, Raíssa Ribeiro. Aê! Raíssa, bem-vinda. Suave, véi. Alguém vai dormir? Olha assim. Esse é o momento blogueira de todo mundo. Momento InstaFood. Hashtag InstaFood. Que delícia! Olha a... Olha todas elas. Todas elas no celular. E eu já tô no doce. Momento blogueira. A receita de InstaFood. A receita de InstaFood. Que delícia! Olha todas elas. Não, peraí. Não precisa de essa doce. Todas elas no celular. Olha ele daqui. Olha eles. E aí 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 E aí